Então vamos agora já, sem perder tempo, acompanhar a história de um cantor que ainda criança descobriu o amor pela boa música brasileira. Mas no auge da carreira, o cantor recebeu uma notícia que mudaria a vida dele para sempre. Um diagnóstico médico caiu como uma bomba na vida do Júnior. Veja só. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar. Estava tocando na vitrola, o disco do Milionários é rico, uma música chamada Até Sonhei Com Você. Parei de ir na aula, falei, eu não vou mais que não dá certo isso, mas quando eu ouvi isso na vitrola, eu cantei meu violão. Quando eu cantei meu violão, eu tirei a música inteira de ouvido. Porque eu estava tocando rock e não gostava daquilo, então não aprendi, mas quando eu toquei aquilo que eu queria, foi o que aconteceu. O dom natural e a voz marcante fizeram com que o Júnior rapidamente se descobrisse um artista dos palcos. E por influência familiar, a primeira paixão foi pela música sertaneja. Meus tios cantavam música sertaneja, meu primo cantava música sertaneja, também fez sucesso aqui. Então eu tinha já essa coisa, essa tendência à sertaneja. Então não tinha como eu fugir disso. Mas o que tinha tudo para ser uma promissora carreira nos palcos, se transformou em um pesadelo. A voz forte já não era mais a mesma. Por causa de um calo nas cordas vocais, o cantor não conseguia mais levar as suas músicas para o público. Eu comecei a ver que eu estava ficando rouco. Eu cantava uma, duas, três músicas, na quarta música eu já não conseguia cantar mais. A minha voz sumia. Falei, pô, o que está acontecendo? Não é assim. Insisti, insisti e acontecia a mesma coisa. Eu recuei dos barzinhos, das coisas, falei, não posso mais fazer ridículo. Alguma coisa está acontecendo. Fui até um médico e ele falou, você está com calo nas cordas locais e não pode mais cantar. É, mas uma pessoa resolveu mudar essa história. Cadê ela? Sônia? Sônia está aqui. Puxa, e veio com pudim. Põe aqui, vamos ver esse pudim. Olha aqui. Eu estou derramando até a calda, ele é tão bom que está. Mas, olha, está bonito, hein? Está bonito esse pudim, está não? Vamos comer? Para vocês, vamos. Quando a gente ouve o seu marido cantar, a gente come pudim. Pode ser? Ele canta bem, canta. Ótimo. Ele canta super bem. Ele achava que ele não cantava e não queria. Ele não queria. Era difícil convencer ele a cantar, sabe? E essa fase foi muito... Mas depois ele começou a sentir o costinho, ver que o olho das pessoas brilhava de ver ele cantar. Aí ele voltou com tudo. A Sônia tem um papel fundamental nessa história. Além de ser uma ótima anfitriã para a equipe do Bem na Hora. Daqui a pouco, vamos ver como a Sônia conseguiu fazer o marido superar os problemas nas cordas vocais e voltar a cantar. Só nos restam recordações. Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi a fazer amor para te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual para igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Dá para imaginar como é ser impedido de fazer aquilo que a gente mais gosta. Deve ser fácil não, né? Mas do lado dele, havia uma mulher que não deixou o marido aposentar o sonho de seguir a vida nos palcos. Por pensar que era por mim que chorava... Quase duas décadas de um pesadelo. Fora dos palcos, por um problema nas cordas vocais, Júnior Adas viveu por 18 anos evitando falar do assunto. Eu não contava muito. Eu só parava e o pessoal falava, que frescura, por que você já parou? E eu sempre escondendo aquele preconceito até próprio meu, de não contar para as pessoas. Você vê aquele mundo assim, desabar. Por que eu vou te falar isso? Ficou um fantasma esses 18 anos na minha vida, tipo assim... Poderia ter dado certo. Não deu certo. Mas poderia ter dado certo. Eu não consegui, foi interrompido esse sonho. E se desse certo? E ficou esse fantasma na minha vida esse tempo todo. Rouco e quase perdendo a voz, o Júnior deu como certo o fim da sua carreira. O médico falou, você não pode cantar mais. O que ele falou? Falou, ele falou, não pode. Taxativamente, eu, por sua vez, também totalmente inseguro, peguei e larguei mão do sonho. Eu não fui naquela luta, apesar que é o seguinte, Flávio. Aquele tempo não tinha muito recurso para isso também. Hoje tem vários recursos, tem várias coisas que você pode fazer. Mas antigamente não tinha. Então eu falei, não tem salvação, não tem solução. Eu prefiro, tipo assim, eu vou me desligar disso. Mas em casa ele mantinha o hábito de cantar e de tocar violão. O que chamou a atenção da esposa, Sônia. Como ele toca, o violão dele fala. Porque tem gente que toca violão, só faz barulho e canta. Mas o violão dele fala. Eu fiquei assim, porque eu estudei música, né? Estudei música, mas não dei continuidade. Aí eu falei, mas que coisa linda. De esposa e fã, ela virou cinegrafista do marido. E durante as apresentações em casa, ela gravava tudo e postava nas redes sociais. Nasceu para isso mesmo, sabe? E aí eu falei para ele, não, você vai voltar, vai voltar. E eu filmava e postava, filmava e postava. Aí o povo começou a dar duas mil, três mil visualizações. Falei, estão gostando, né? Estão gostando daquelas músicas lindas que ele toca. Este vídeo em especial foi decisivo para a retomada da carreira do Júnior. Gravado em Alagoas e quase 20 anos depois de interromper a carreira, o Júnior voltou a sentir a alegria de ser aplaudido. Eu comecei a se aplaudir do começo ao fim. Eu nunca tinha passado por essa experiência. A minha voz, se você ver no áudio, cobre todos os instrumentos que estavam do lado. Tamanha emoção e força que eu cantei. E eu falei, cara, eu tenho que voltar. Após esta apresentação em Alagoas, o Júnior ficou certo de que a voz havia voltado. O calo desaparecido e a carreira de cantor poderia, enfim, ser retomada. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso é essa voz tamanha. Gente, olha só, a esposa do Júnior Adas, a Sônia Mungo, que é uma simpatia de pessoa, passou muitos anos gravando vídeos do marido dela se apresentando em casa e postando nas redes sociais. Isso porque ele não podia mais cantar com toda a potência que ele tinha nos barzinhos da vida, não é? E, de repente, os vídeos tiveram tantas visualizações que ele percebeu que a voz estava boa de novo. Olha essa mulher, hein? Ele sentiu também o doce barulho das palmas que um artista tanto necessita. Essas palmas viraram um remédio para as cordas vocais do Júnior. E o final feliz dessa história você vai ver agora. Olha só. Estas fotos foram tiradas durante o Netuca, um festival de música caipira realizado em Arasatuba, em dezembro. Elas mostram o Júnior de volta ao palco, depois de 18 anos. O cantor acredita que, por ter ficado tanto tempo sem forçar a voz, ela voltou. E melhor do que nunca. Júnior também atribui a boa forma na voz a uns goles de catuaba. Inclusive, enquanto comíamos o pudim, ele tratava a voz. A catuaba, então, ajuda a esquentar a voz. Dá a esquentar na voz, né? Fui apenas um escravo na maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. A carreira de cantor ficou 18 anos interrompida. Mas retomar a arte que ele faz também deixa o Júnior muito emocionado. Hoje descobri que você não é nada. Hoje eu tenho 46 anos, mas eu acho assim, para você que está em casa, acho que nunca é tarde para a gente realizar o sonho da gente, tá? E, cara, está acontecendo umas coisas mágicas na minha vida que vai acontecer para você também, eu tenho certeza. De igual para igual, quem sabe a gente pode ser feliz.